Novinha, cê sabe que é só você Que para os lounges a quebrada E os caras são loucos pra se envolver Pensa, seu ex vacilou, acabou de perder Uma mina gostosa e gata Agora ele chora querendo você Senta, chama tuas amigas e para de chorar Fica chapa, dona e começa a jogar Sai sem medo e sem hora pra voltar Eita, chama tuas amigas e para de chorar Fica chapa, dona e começa a jogar Sai sem medo e sem hora pra voltar Eita, chama tuas amigas e para de chorar Fica chapa, dona e começa a jogar Sai sem medo e sem hora pra voltar Eita Novinha, cê sabe que é só você Que para os longs já quebrada E os caras são loucos pra se envolver Pensa Seu ex vacilou, acabou de perder Uma mina gostosa e gata Agora ele chora querendo você Senta Chama tuas amigas e para de chorar Fica chapadona e começa a jogar Sai sem medo e sem hora pra voltar Eita Chama tuas amigas e para de chorar Fica chapadona e começa a jogar Sai sem medo e sem hora pra voltar Eita Chama tuas amigas e para de chorar Fica chapadona e começa a jogar Sai sem medo e sem hora pra voltar Eita É o Díder Pereira, original Ninguém funk insano, jogador caro Só vou de caixa, só lançamento avaliado em milhões Então lança, pedrada Tchau